Eu estou bastante motivado porque nós estamos chegando em uma equipe que tem grandes objetivos pela frente, a ser conquistado e, logicamente, eu venho também com essa motivação de fazer novamente um bom trabalho e a confiança que o vício nos colocou dá mais motivação ainda. Nós tivemos algumas consultas, não tivemos nenhuma proposta, só a conversa que nós tivemos com o vício me despertou, assim, uma motivação maior, porque é um clube que demonstra, assim, ou demonstrou um desejo de vitória, um desejo de ganhar e, logicamente, nós temos também esse desejo de vencer. Então, nós sabemos que é um grande desafio e que nós estamos nos preparando para, junto com o clube, junto com a diretoria, junto com os atletas e os nossos staff, vencer também aqui. Eu vejo, assim, analisando o Kobe como aniversário que nós tivemos no ano 2014, eu acho que é uma equipe com qualidade, né? E, logicamente, agora, a gente trabalhando o dia a dia e conhecendo os atletas melhores, nós vamos poder ter uma análise bem mais correta, né? Para que a gente crie uma equipe que consiga atingir os objetivos do clube. E, logicamente, sempre a nossa filosofia é buscar sempre o resultado positivo, ou seja, a vitória. Lógico que o nosso futebol é um futebol de organização, um futebol de criatividade, de velocidade, de uma pegada forte. É isso que nós vamos exigir aqui também no nosso trabalho e cobrar dos atletas essa performance. Bom, eu acho que quando a gente chega num clube, né? Você chega sempre com a motivação e o trabalho com o objetivo de ganhar. Então, nós estamos chegando aqui porque a diretoria, nas nossas conversas que tivemos, mostrou, assim, também a vontade de ganhar. Então, nós vamos nos preparar e vamos fazer com que essa equipe seja uma equipe vencedora também. Eu já venho em Kobe desde 94, né? Com... dentro da... disputando a Geri, né? E Kobe é uma cidade bastante agradável, né? E, logicamente, a minha maior preocupação é o meu trabalho. É fazer com que o vício tenha o resultado que todos nós esperamos. Bom, eu acho que conhecendo já a torcida, né? É uma torcida vibrante, uma torcida que acompanha o time. E nós vamos precisar de muito apoio deles. Eu acho que, principalmente, o time dentro do campo, tendo o apoio da torcida, é um time que vai se tornar mais vibrante ainda. Parou!